A gente também gostaria de lembrar que nós não deveríamos, não poderíamos estar fazendo isso. Mas, também por um estado de necessidade, e também está previsto a nossa Constituição, nós estamos fazendo isso. Essa é a interdição. E também gostaria de lembrar a todos, a todos, que nós não necessitaríamos estar fazendo isso se tivéssemos, pelo menos, um desses dois vereadores que temos eleitos aqui, que tem tomado por não um.